O que é o seu like? E vamos mandar os beijinhos? Curitiba, Laís Pereira Moraes do Maranhão, Sueli Silva Salgueiro Pernambuco, terra do meu marido. Patrícia Mello, Maria Clara Mello, Passos, Minas Gerais. Bom, meninas, eu vou fazer esse modelinho aqui hoje, olha que coisa linda. O cabedal é da Jô. Gente, eu vou deixar o contato dela aqui embaixo ou se não aqui em cima no vídeo. Vamos lá, ela é maravilhosa, ela tem cada coisa linda com os preços super legais, né? E os chinelinhos é da Raquel, da Queca. Meninas, eu queria pedir muito, muito, muito. Não esqueça de dar o seu like porque me ajuda muito, tá? E eu tive alguns probleminhas com o negócio de internet. Continuo com o problema porque minha operadora não resolveu ainda. Já fiz reclamação lá na TEL, em tudo quanto é lugar. Vamos ver o que eles vão resolver. Aí quem tá conseguindo postar meus vídeos é meu filho. Então, tá meio assim, mas tô aqui de volta, tá? Vamos lá, os vídeos? Beijos, beijos, beijos. Bom, meninas, vamos lá. Tem o cabedal, tá? A fita de seta número zero. Eu cortei aqui quatro metros. Eu tirei, eu prefiro tirar a tira do chinelo. Fica mais prático, eu acho, né? Tem gente que começa por aqui. Eu não consigo. Porque quando chega aqui, esse aqui nunca tá no centro. Então, eu começo por aqui. Eu faço assim, ó. Boto aqui. Aí vou medir metade pra cada lado. Vamos botar metade pra um lado, metade pro outro. Deixa eu medir aqui. Pego as duas pontas, ó. Faço assim e vou, ó. Pra ficar meio a meio. Metade pra um lado, metade pro outro. Tá? Aí aqui. Eu venho aqui. Eu vou dar um nó, mas o nó tem que ficar pra cima do chinelo. Tá? Dei um nó, tá? Agora eu vou passar esse fio aqui. Botar pra cima. E esse vai pra aqui e ficar aqui pra cima. Tá vendo? Um nó, uma coisa. A fita tá desse lado e o outro nó, a fita vai ficar desse lado de cá. Aí eu dou um outro nó aqui pra cima. Ó. Pronto. Está justinho aqui. Agora eu vou começar. Vou centralizar este aqui. Bem aqui no meio. Tá? E vou começar a enrolar o fio. Aí eu venho aqui e boto por dentro pra prender. Tá vendo? Ó. Dou umas três voltas. Encaixando aqui dentro. Ó. Aí cheguei aqui. Dei três voltas. Venho pro outro intervalo aqui. Do cabedal. Acerto ele aqui. A Jô tem cada cabedal lindo, gente. Nossa. Fico apaixonada. Ó. Eu gosto de tirar a tira do chinelo. Que fica mais prático. Se não o chinelo fica aqui, atrapalha. Tá vendo? Ele já vai ficando presinho. Dou umas três voltas. Cobrindo aqui o... A tira. Ó. Vou acertando ele, tá? Ele vai ficar bem preso mesmo. Ó. Vou passar pro outro. Ele dá um trabalhinho mais, ó. 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 Tá vendo? Ele já tá bem preso. Vou dar mais uma voltinha aqui nele. Que é pra... Vim até aqui. Vou passar pro outro. Ó. Só você enrolando. Não tem segredo nenhum, meninas. Nenhum. Se eu faço, com certeza vocês fazem. Eu não quero que vocês desistam, não, tá? Vamos que tá chegando o final de ano aí. E a gente vai vender muito, hein? Em nome de Jesus. Tá vendo? As vezes ele pega aqui nos pontinhos do cabedal. Agora a gente aqui vai, ó. Aqui a gente vai enrolando, ó. Bem justinho. Vocês apertem ele. Ó. Tá vendo? Agora a gente vai fazer isso até lá no finalzinho. Ó. Eu vou fazendo aqui até o finalzinho e já volto. Ó. Já tô aqui, ó. No finalzinho. Vamos enrolar todinho. Quando chegar aqui no final, a gente vai fazer assim. A gente vai vir com ele aqui. Segura aqui, tá? Pra ele não soltar. Pra não ficar frouxo. A gente vai dar um nó aqui, ó. Oi. Dá um nó. Aperta bem. A gente vem dar outro. Outro nó. Tá vendo? Vocês podem dar quantos nó que você quiser. Vocês podem também pingar uma gotinha de cola aqui no nó. Aquela cola de contato. Até que bonde. Ó. Aqui ela não solta mais, tá? Aqui a gente vem. Corta. Agora vamos fazer o outro lado. Vamos acertar ele aqui. Fita tá aqui. Vamos começar. Do mesmo jeito que a gente fez lá do outro lado, ó. Vamos enrolar. Ui. Desculpe. Aí você encaixa ele aqui, ó. Pronto, aí já encaixou. Tá vendo? No lugar certinho. E a gente vai enrolando, ó. Dá umas três voltas aqui no meizinho. Aí vamos pro outro. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz do outro lado, tá? Tá? A mesma coisa. Eu vou fazer nele todo aqui e já volto, tá? Ó. Prontinho. Fiz. Agora vou pegar um pedaço de nylon. Eu tô usando o número 35, tá? Vou botar na agulha. Agora aqui, ó. Bem aqui embaixo desse. Eu vou descer com a agulha. Deixa eu pegar meu alicate, gente. Peraí. Vou descer. E subir. E subir. É duro esse branco, gente. É duro. Vou puxar aqui. Aqui, olha. Nesse último tem um ganchinho. Vocês passam por dentro. Tá vendo aqui o ganchinho, ó? Passam por dentro aqui. E aqui eu vou fazer assim, ó. Vou dar um nó. Ó. E um. Dois. Pronto. E ele arrebentou. Então, vamos fazer de novo. Descer. Isso acontece aí com vocês também, né? Descer. 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 Subir. Passo o nairo por dentro do... Um ganchinho que tem aqui. Um ganchinho que tem aqui. Aí, venho aqui, dou um nó. E dou um, duas voltas. E vou cortar aqui, ó. Bem rentezinho pra não ver, pra sumir aqui. Ó. E já ficou preso, tá vendo? Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Vou descer. Subir. Passo por dentro do ganchinho aqui, que tem um capedal. Ó. Dou um nó. Depois dou uma, duas voltas. E corto. Ó. Aqui também tem, tá vendo? Vocês estão vendo o ganchinho aqui? Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Deixa eu botar mais um pedacinho de nairo, que ficou pequeno. Aqui eu vou descer. Aqui. O nairo aqui não vai aparecer, por causa da fita de cetim, tá? Não se preocupe. Aqui. Aqui eu vou passar por dentro do... Aqui. E vou dar de novo aqui, ó. Um nó. Um nó. E aqui a gente corta bem. Frente. E aqui a gente vem, ó. Você pode botar até com o dedo, mas com a ajuda do alicate é melhor que você não machuca seu dedo, né? Botei. Vem aqui, ó. Botei. Prontinho os dois. Que coisa linda, né, gente? Meninas, fiquem com Deus. Que Deus abençoe muito, muito vocês. Eu amo vocês. E se você não é inscrito, se inscreve. Não esqueça de deixar seu like. Beijos. Até o próximo.